O que você acha de quem rebaixa o carro até ao ponto dele não passar um cartão de crédito? E assim, quem troca... Não, que tira a mola, que ele sai e parece que não sabe. E quem troca tudo, assim, enche o carro de som, não sei o que e tal, ao ponto do carro até perder toda a segurança, parte da segurança que ele fornece. Que a porta vira um papel, porta mesmo, quando o cara enche de som assim, não tem resistência nenhuma. Qual a sua opinião formada de quem faz isso? Ou você é um adepto? Não, não sou adepto, não gosto, nem um pouco. Mas assim, eu já fui de criticar. Eu não acho bacana fazer, mas também assim, eu não tô nem aí pra quem faz, sabe? Se a pessoa quer fazer... Quer morrer. Se ela quer morrer, problema dela, sabe? Se ela gosta disso... O que eu importo é o seguinte, tá me afetando, por exemplo, o carro de som passando na frente da minha casa? Aí não, né? Não é? Questão de senso. Se você quer escutar a sua música, escuta a sua música lá não sei aonde, né? Pra você, né? Pra um fone de ouvido, né? Isso. Não, mas eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Não, mas você parece aquelas tias do Eixão ouvindo música pra todo mundo lá. Ouvindo aquela... Pois é, o cara sente prazer de passar numa rua e ver o alarme dos carros dispararem. Justamente, isso não é PNC, né? É muita sacanagem. É muita sacanagem. Acaba assim, aí passa de noite, acorda uma criança, atrapalha alguém mais idoso pra dormir. Então, assim, eu não tenho nenhum problema se você rebaixa ou não o carro. Você que tá pagando, o problema é seu. Mas aí no momento que você chega, passa com um carro desse, pô, até a casa treme da gente, bicho. Exatamente. É um trem absurdo, parece um terremoto. Não, a minha mãe, quando era viva, enfim, pouco tempo que eu perdi ela. Era complicado porque, assim, o carro passava na porta, a gente morava ali na redenção, em casa. Então, a porta da casa é a frente da rua, né? O carro passava, a veinha dava um pulo, cara, de susto, entendeu? Você tinha que ficar atento, porque se eu ouviu o som de longe, eu só ficava atento. Mas, ó, o carro tá chegando. O carro tá chegando, porque, porra, quase mata a velha do coração, velho. Pois é, assim. Mas você já chegou a ser adepto ou não? Não, nunca gostei. Ou já pensou, tipo, se eu comprar aquele Gol GTI quadrado, vou rebaixar ele. Você nunca teve essa tara, não. Não, eu sou o chamado Zé Frizim. Eu gosto de carro original. Originalzão, assim. Nada de rodona, né? Não, nada de rodona. Eu também já não gosto, também, muito de preparação, por exemplo. Ah, o pessoal dos stages da vida, hoje em dia, stage 2, né? Reprogramação, remap. Eu não curto, não, assim, mas eu tô nem aí pra quem faz, né? Quem faz, faz o que... Eu sou mais o Zé Frizim. Eu sou mais o carro originalzão mesmo. Daqui 30 anos, então, o seu carro é placa preta. Placa preta. Justamente, placa preta. Eu sou mais o carro originalzão mesmo.